Tem pra hoje. E se me estressar, também não assisto mais. Comigo é assim. Bom, vamos agora seguir. Já falamos mal de mania de você, né? Já tá mania de perder a paciência. E agora vamos pro nosso giro de notícias. Vamos falar sobre os bastidores do ensaio pra Playboy que irritou Paquitas. As Paquitas de Xuxa não gostaram muito, né? Quando a Luciana Vendramini saiu na Playboy em 1987 com o uniforme do grupo. Esse climão foi mostrado no documentário Pra Sempre Paquitas do Globoplay que foi, né? Todas elas comentaram ali porque a Luciana usou pra Playboy, usou o uniforme do grupo. Na época, a Vendramini teria participado de um período de teste pra ser Paquita. Mas acabou perdendo a vaga pra Ana Paula Guimarães. As assistentes de Xuxa acusam a Luciana Vendramini de não seguir as orientações passadas no trabalho no show da Xuxa e não gostariam dela ter ganhado fama como ex-Paquita. Sem ter sido uma. Andréia Veiga deu uma entrevista pra coluna Play do jornal O Globo e reclamou do comportamento de Vendramini. Disse o seguinte. Ela jura até hoje que foi Paquita. Eu fiquei vendo os comentários das pessoas depois de assistirem o doc e agora ficou claro. Depois disso, acho que ninguém mais tem dúvidas. Andréia Veiga ainda fala que ela poderia ter mudado o discurso pra sair bem na história, mas não fez isso. Realmente, né? Seria mais inteligente. Ela falou, ah, fiz um teste. Mas aí também, quem vai ter interesse nela se ela só falar que fez o teste pra ser Paquita? Ela usou, né? A ideia de ter passado pra poder vender a revista, né, Leão? É, foi uma meia-verdade, né? Que ela chegou lá, fez o teste, vestiu a roupinha e tal. Mas não foi, né? Mas aí ela falou que foi. Naquela época também era tudo um pouco assim, entendeu? Todo mundo inventava uma história bonita pra sair na capa da revista. Você sabe que na G teve um ex-meu... Ex não, era atual. Eu consegui botar ele na capa da revista e aí botaram lá. Namorado de Leão Lobo, mostra tudo, não sei o quê, né? Entendeu? E, claro, ninguém me perguntou, pode botar o seu nome? Perguntaram pra ele, mas não perguntaram pra mim. Enfim, era uma época meio maluca mesmo em que as pessoas faziam umas coisas meio esquisitas mesmo. Todo mundo tinha uma história pra contar. Mais ou menos como é a internet hoje, né? Aparece uma vez que de repente viram famosas, sabe? Então, enfim, é... Entendeu? É business também. Todo mundo tem um negocinho pra fazer e aí usa, às vezes, alguém pra se dar bem. Leão, queria a sua opinião numa coisa. Você acha bobeira essa questão que elas fazem do título de Paquita? Ou você acha, né, verdadeiro, já que, afinal de contas, elas são Paquitas, né? Enfim, a outra não era. É, a outra não era. É, tudo bem. É um direito dela de falar. Eu acho engraçado é a Andréia Veiga, porque eu acho ela uma simpatia. Mas ela é meio assim, a Paquita morna, né? Então ela fala, foi por todas, né? Porque ela foi a primeira e tal. Então ela se sente, assim, um pouco a criadora do Paquitismo, né? Eu acho engraçado. Paquitismo? Perfeito, perfeito. Ai, gente, olha, sinceramente. Vai deixando o like aí que a gente vai seguir. Enfim, agora também se pegar, se for moda, falar que você fez o teste pro negócio, se você é ex, alguma coisa, eu sou ex-malhação, eu sou ex-tanta coisa. E ex-tanta gente, né, Leão? Se sobrar aí, já era. Se der um beijo e a gente virou ex-alguém. É. Ok, ok. Vamos ter, gente, mudanças aqui no meu layout. No Leão também. Mas a gente segue, se tem a sociedade atual, porque a gente fez mesmo, galera. Se não, né, Leão? Já era. É melhor a gente ser o que a gente é, você precisar, né, essas muletas aí, né? É o ideal. Mas tem gente que se fez pela muleta, né? Exatamente. Né? Complicado, complicado. Mas vamos lá. Vamos falar dela. Quem deu...